No vídeo de hoje a gente jogou o mapa mais bizarro e estranho de todo o Skyblock, moço Era um mapa do Skyblock completamente esticado, fica até os mobs eram esticados E a gente tinha o seguinte objetivo Será que a gente conseguia explorar todo esse Skyblock esticado e encontrar todos os 7 mobs que são esticados? É moço, parecia que nosso Minecraft tava a alma de suado com tanto de mobs esquisitos no jogo, mano Ficou muito massa, galera, e muito engraçado esse vídeo Lembrando de dar joinha, se inscrever no canal e bora ver o Skyblock mais louco do mundo Beleza, Mike, a gente tá aqui então no Skyblock mais bizarro e estranho do mundo, moço Porque além da ilha ser totalmente esticada, até mesmo os mobs que a gente vai conseguir criar e gerar aqui nesse mundo Vão ser esticados, moço Então esse é o primeiro Skyblock do mundo esticado Você pegou o Skyblock e puxou ele pra cima, entendeu? Ficou, esticou, não é só isso que é estranho, não Fica aí, fica aí, fica me olhando Não se mexe, não se mexe Ué, peraí, onde você tá indo? Ele tá muito sacana, filho É de cana gigantesca e tudo mais Mas olha esse aqui, o negócio inteiro é gigante Ah, já até tô vendo o que vai acontecer O cara virou Knuckles, o que que é isso aqui? O cara é doido, hein? Eu sou louco, sou louco Tem um buraco gigante aqui, velho Olha só, tem até, ué Já peguei 5 ovos de porco pra spawnar E um spawn de porco também Nossa, Mike, pega! Tá caindo, Mike, pega, pega Meu Deus, Mike, chuga Você era gigante? Eu não vi que era gigante Não, não, o cara é louco, hein? O cara já condenou toda a nossa cana de açúcar Já em 15 segundos, né? Como ele não viu, né? Como ele não viu, né? Ó, já tem vários itens aqui A gente já podia já spawnar esses animais aqui Porque eles também são esticados Só que tem um problema A gente precisa fazer um cercadinho pra eles Precisa fazer um lugar pra eles Porque, tipo assim, enfim Eu não quero que o animal caia no void, não O animal tem que ter um lugar digno De sobrevivência, entendeu? É, então eu já ganhei mais um spawn aqui Meu, que da hora Olha aqui, Mike Tá vendo o que é ali, filho? Ali é o fim Ah, tô vendo ali Um negócio ali, hein? Olha ali Olha o dedo ali embaixo A gente vai ter que aumentar essa região, hein, galera Não, detalhe A árvore é gigante Eu acho que tem ainda por cima Baús lá em cima da árvore Quem vai fazer o gerador de cobblestone aí pra gente? Eu não vou Porque da última vez não deu certo, não Deixa que eu faça Eu fico com essa tarefa Rapaz, já plantou, Mike? Você é bom, hein, filho? Você é rápido, gatinho Deixa eu pegar essa madeira Deixa que eu pego pra vocês Deixa que eu pego pra vocês Como que já subiu aquela árvore ali, meu? A gente tem muito item pra explorar E muita coisa pra pegar, ó Tem até cobblestone ali embaixo já Na real, dependendo Já dá pra pegar uma cobblestone mais rápida É porque isso aqui é um skyblock diferente Então eu tô imaginando um skyblock normal, sabe? Mas você tem que, tipo assim Fazer o gerador, pegar a cobblestone e tal Dá pra gente pegar desse na... Pegando assim, dá pra fazer isso aí O Fih, é esse cara comunitário, hein? Então pega madeira Faz as lanners aí, Fih Faz aquela escadinha ali, ó Já tem carvão aqui Vou fazer a escada aqui E assim como você pode subir, Fih, ó Eu consegui um balde aqui, ó Você pode subir até lá em cima, ó Um balde O louco, mano Você é esperto É, mas é fácil, viu? Quebra aí a água pra eu subir, Fih Vocês vão querer pedra pra todo mundo aí? Eu quero, eu quero Pega a pedra aí Olha, encontrei ferro aqui também Boa, Fih, boa Galera, esse aqui tá massa Posso fazer um negócio? Tô curioso pra... Vou... Eu fiquei na curiosidade, mas Que eu tinha que invocar a galinha O que aconteceu com essa galinha, velho? Essa galinha é alta, hein? É a deusa É a mega deusa Como é que você matou? Até me taquei É uma das deusas mais lindas que eu já vi Já vi muitas, hein? Isso aí é linda É linda lá na altura Normalmente quando eu vou conversar com a galinha Com a deusa Tem que olhar pra baixo Agora eu tô na altura dela Até tá olhando pra cima Não sei porquê É, maior que eu Maior que eu as pernas dela Olha isso aí, verdade Foi o spawner da deusa, Fih Você é doido? Então, eu tenho dois spawners aqui Na verdade, Mario Eu vou entregar pra você, ó Tô aí, ó Dá deusa aí, me dá deusa Fih, quase, hein? É, calculado Fui calculado Eu sabia que isso ia acontecer Fiz aqui algumas cercas Eu vou descer ali pra pegar mais pedra Porque eu quero uns itens de... Deusa! Deusa! Pelo amor deus! Cadê ela? Cadê ela? Ela tá viva? Ali, ó Ela some, Fih Ali, ó Ah, tá Até que eu tô olhando pra baixo Que eu não tô conseguindo Fazer uma galinha Ó, eu vou botar um spawner aqui, hein, moço Ó Tem que botar o ovo dela aqui, ó Pra ela spawnar Botei Aí, ó Aí, ó Mega deusa Spawner infinito de deusa É, Fih, vamos Olha ela rodando aqui Ah, não, Mike A mega deusa tá caindo aí, moço Salva ela, Mike Salva ela Qual que foi o seu plano, velho? A gente precisa fazer item É, pra subir aquela árvore ali Aquela árvore esticada ali Ela parece que tem Sem tem bão lá, hein É, então a gente tem que subir lá Ó, achei um baú perdido aqui, hein Que tem spawn de Creeper E o Creeper eu acho que também é esticado Na verdade, são sete mobs que tem aqui, né, Imara? E sete deles são esticados Todos, no caso, né? Todos são esticados, Fih Eu acho que deve ter mais mob aí embaixo, hein, Fih Dá uma olhada aí Deve ter mais Então, vou procurar aqui, hein Mas enquanto eu tô pegando os ferros aqui Pra gente ficar full ferro, Fih Porque um mob esticado é um mob poderoso, né? Pô, tem muita deusa que vocês têm que ver isso aqui, velho Vai, tem que expandir isso aí, Fih Tem que expandir isso aí Eu tenho também o porco Pra gente ver como que ele é esticado Tem o Creeper Eu queria testar todos os móveis Mas eu tô com medo de testar eles aí E eles irem caindo na ilha Então a gente tem que expandir a ilha primeiro, galera Verdade, eu vou expandir aqui, Mike Tô com uns blocos já Ó, eu vou fazer uma fornalha, galera E peguei também bastante carvão Pra gente queimar os ferros que eu peguei lá embaixo, hein Peguei 36 ferros, meu Esse skyblock diferenciado aqui é doido mesmo, hein Olha essa árvore que eu fiz Olha o tamanho dessa árvore Caraca, essa árvore é tão grande, Mike Eu acho que eu vou poder soltar isso aqui, ó Pra gente ver, ó Ó Porco Mega porco esticado Vamos até passar debaixo da perna dele, ó Lindo Toma cuidado Ele andando Olha, olha Bonito, hein Vai cair, vai cair Nesse vídeo que eu tô sentindo Eu tô sentindo a minha avó Aí quando ele sobe no lugar perigoso Quando você era criança Sua avó fala assim Vai cair Eu tô deixando esse porco aí Então é melhor tomar cuidado, Fê Melhor tomar cuidado Esse porco caiu, amor Gente, o cão Ele tá vindo pra cá Pra matar, pra matar, pra matar Não, caraca Nossa, Peck Ah, nem Matou o porco, velho Era pra explodir você na árvore aí, velho Esse creeper era grande, hein Ele explode lá em cima, né Ele nem explode embaixo É verdade Ó, já fiz uma picareta aqui de ferro Vou até fazer uma espada Porque, enfim Tem uns creepers gigantes Pra gente ficar de olho, né Agora tá bom pra Deus andar, hein Pode andar, Deus Pode andar Os ovos que eu peguei Tudo aqui no baú, tá Pra vocês terem acesso aí também Ó, Mike Tem um prazer pra você O que você me tacou aqui? Machado de ferro Ô, valeu, hein, Fê Importante, né Olha as galinhas andando Caramba Não, não, você vai fazer elas morrerem No canto aí, Fê Ah, não Tem redstone, meu Ouro Ô, tem tudo aqui Véi, tudo que precisa do Minecraft tá aqui A gente precisa de mais nada além disso, não É, então Eu vou até descer pelo meio aqui, ó Bom, eu vou subir lá, hein, galera É agora, hein Vocês tem blocos aí que vocês estão utilizando? Vou subir lá em cima? Pior aqui não tem muito, não, hein Eu tô produzindo aqui, hein Também não tem muito, não, hein, Fê Obrigado, hein Ai Ó, eu cheguei no frame do Dendy Tem um baú aqui embaixo, hein Dá uma olhada aí, Fê Dá uma olhada aí Vou só minerar aqui pro lado Beleza Tem diamante Achei diamante, achei diamante Diamante? Aham Plasticado? Não, é normal, infelizmente Aí seria muito, né Vou descer cortando essa árvore Pode ser? Arrebentando ela Boa ideia Ó, sete diamantes já, galera Tem um baú aqui no meio que eu vou tentar pegar ele aqui pra ver o que tem de item Ui, são vários baús aqui Nossa, tem abelha e o ninho de abelhas Caraca, eu vou pegar, hein Ainda tem umas sementes aqui pra gente plantar Umas tags escrito sorry, not all Que no que tá escrito desculpa e não é grande Talvez a abelha não seja grande, não sei Ah, incrível que a abelha é grande, hein 20 obsidians, ó Pra gente ir pro Nether Gente, eu achei um baú aqui amaldiçoado Logo, logo eu vou mostrar pra vocês Essa árvore é muito grande Eu tô subindo aqui há um tempão Já, ela não acaba Ó, Rimari Enquanto isso, ó Vou aumentar essa ilha aí, ó Pra você fazer os outros mobs, né A gente tem que fazer mini cercadinhas Pra gente criar todos os mobs, entendeu Eu vou fazer É que vai pegar as madeiras, né Achei dois mobs novos aqui Que a gente nunca viu Boa, boa Ó, expande bastante, hein, filho Vou te ajudar a fazer a cerca aqui Bom, vou descer, vou descer cortando essa árvore Fih, peguei 20 ferros aqui, ó Até dá pra você, ó Tô louco, bom, hein Fazer uma armadura, então Aí, ó Aqui tem um espaço que sobra Pra gente fazer vários cercados, hein Tem muito bloco, boa Bom, beleza É, eu tô com bastante madeira Tá pra fazer muitos cercados Faz aí, filho, bastante Ó, fiz aqui alguns cercados Vou fazer mais, ó Vai cercando aí, gente Que eu vou fazer mais Engraçado, hein Ah, mãe, que tá pegando fogo A porna, ela tá muito quente, né Tem que apagar esse fogo, né Vai, pera aí, mãe Boa, sai aqui Pera aí, eu vou fazer a portinha Pera aí, pera aí Será que se eu fazer elas reproduzir Nasce uma deusinha? Faz aí, faz aí Faz aí, faz aí Vamos ver Ó, vamos ver, vamos ver Amor Ó Ficou bom, hein Ih, tem uma que você ficou Ué, o Mike é louco Onde ele bota a porta? Um aqui não tem como a gente transferir O spawn da galinha, né Mas já tem várias galinhas ali O que eu posso fazer aqui agora, Mike É a gente pegar um outro spawn Na verdade, a gente só tem dois, né Dá pra gente pegar e colocar a vaca Tem três Eu tenho três aqui comigo Mais um spawner aqui, coloquei Vocês estão preparados pra ver Qual que é o próximo móvel? Olha aqui, olha aqui O que que é isso? Meu Deus É um papagaio Papagaio Até caía Ué, que engraçado, hein Eles não deveriam voar, hein Seguindo a teoria da vida aí Eles não tem peso suficiente Pra isso aí, não, hein Ai, droga Eu vi que eles estão voando Indo embora Falou, Rio Até mais Ó, galera Eu doméstico esse pássaro aqui Quero testar um negócio Fiz um item aqui Quero tirar uma prova aqui Vamos ver Ah, eu sou Vamos ver se ele dança Ó É louco, hein Parece um canudo gigante Bonito, hein Bonito Bota ele no seu ombro, Rimago Verdade Ah lá, ó Ó É a minha cor, filho Imagens amaldiçoadas Nível 3 Isso aí Imagens amaldiçoadas Nesse vídeo inteiro Imagens amaldiçoadas Tem vários outros mobs Que a gente tem que testar ainda, amor Qual que você vai testar? Que coisa é isso aqui? A ovelha A ovelha Cortar essa ovelha aqui Verdade Será que se cortar ela Dá seis vezes mais lã? Pior que ela deu três lã, meu Olha aí, mas acho que três é o padrão, né Dá até pra gente fazer uma cama agora, galera Que daí dá pra gente dormir quando ficar de noite Caraca, mas ela fica engraçada tosada, hein Olha só É muita lã, né, velho Muita lã, isso aí Mano, eu tenho mais animal aqui Eu vou expandir esse trem com madeira mesmo Não, eu tenho? Calma, calma, filho Calma aí, não Ó, gente Vou colocar mais um aqui, hein Vamos lá Ó, tem dois Caraca, o animal é louco, hein O animal é louco, hein Ó, a lhama Nossa A lhama é engraçada, hein Vou fazer dar um beijo nela aqui, ó Mano, esse aqui é o zoológico, o mais maluco eu já vi Meu, muito massa Eu tenho a vaca aqui também, hein E tem o porco que a gente spawnou também, só que ele caiu, né Caiu, infelizmente Peraí, mas o porco deve ser a gusparada dessa lhama aí Mas tem mais aqui, tem mais O do creeper que a gente já testou também Ah, abelha Será que a abelha é grande? Não, não sei Deve ser, né Ah, abelha não é grande Ah, mesmo assim, massa Não, ah, não É grande esse voe, hein Olha aí, ó Esse é o boizão, hein Esse é o El Toro verdadeiro, hein Caraca Mano, você percebeu que nesse universo, que nesse mundo, nós somos as presas Verdade Todo mundo é gigante, menos a gente, né E tem o último, hein, Mike Que é o mais interessante de todos, filho Que tá aqui no baú, hein Olha aí, ó Aqui no caso é o creeper, hein Tem o porco também Vamos fazer um cercadinho pra cada um Bora, bora, bora Ó, a milho-ovelha Essa aqui é a milho-ovelha Que que é isso aqui, velho Tem que tosar esse animal Ah, não dá pra tosar, verdade Ó, esse aqui tá lá embaixo, Peck Esse aqui, ó Tá lá embaixo Meu Deus, esse aqui tá demais, velho Esse aqui tá demais Eu não tô conseguindo processar mais isso aqui Ele tá além do que eu consigo Ó, mini-porco Aberração, aberração Aberração nada, filho Alegria, alegria Olha os pais aí Caraca, meu Pai, mãe e filho Agora, Mike Tem o do creeper, hein, pra finalizar, hein Tinha que fazer um cercadinho pro do creeper Não, bora ver, bora ver Aqui, ó, do creeper aqui, ó O cercadinho dele já tá feito, ó Nossa, ele até sai pra fora do spawner ali, ó Tá vendo? Ah, eu botei um fora, eu botei um fora Ah, ele... Ah, não Ah, não Meu Deus do céu Tá, tá, tá A gente meio que... A gente também é louco também, né Mas a gente meio que zerou E conseguiu completar o ciclo aí dos animais Verdade Muito massa, velho Velho, eu achei muito doido esses animais, hein Principalmente a galinha Foi o meu favorito, hein Não, muito louco, né, velho O cara pra criar um negócio desse Ele tem que ser louco, hein Vai, explode Arrebenta eu, arrebenta eu Não, ah Tinha um buraco Você é louco, hein, velho Ah, nem, hein, galera Muito massa jogar aqui nesse skyblock bizarro Onde tudo é esticado Eu achei bem divertido E foi doido, hein Foi muito louco, hein E eu tenho uma dúvida Pra gente zerar o jogo Caso a gente quisesse zerar esse skyblock A gente teria que criar o portal do nether E procurar uma fortaleza Porque o nether Nesse skyblock Ele não é, enfim Uma mini ilha, né Ele é um mundo normal Aí lá a gente procuraria Blaze e Enderman Mas eles são normais aí Então não são esticados O Ender Dragon é esticado, não? Não Infelizmente não é Ah, droga Já tava lá ver Mas ia ser bala se fosse mesmo, hein Verdade Ia ser massa Mas é isso, galera Até o próximo vídeo E falou Tchau, tchau Uhul